Olá gente amiga, tudo bem? Eu sou o Vicente Reinaldo e estou aqui para mais um vídeo. João Pereira de Caldas, João Bandeira, nasceu em 16 de abril de 1944, no sítio Riacho da Boa Vista, município de São José de Piranhas, no estado da Paraíba. João Bandeira é neto do famoso poeta repentista Manuel Galdino Bandeira, que faleceu deixando a semente poética com a filha poetisa Maria de Fátima Bandeira. João Bandeira iniciou a profissão de poeta repentista em março de 1961, na localidade onde nasceu e viveu durante anos. Trabalhou como agricultor até os 17 anos de idade. Em seguida, se transferiu da zona rural para a cidade onde fundou programas de violeiros em Cajazeiras, na Paraíba, Crato, Ceará e Juazeiro do Norte, Ceará, onde reside há mais de 30 anos. João Bandeira publicou os livros Inchando na Coronha, em 1982, Contos da Terra, em 1984, Versos Agrestes, em 1987, Flor do Brejo, em 1999, Nos Caminhos do Sertão, em 2002, Quadras e Quadrões, em 2002, O Estro de um Cantador, em 2006. João Bandeira possui ainda muitos cordéis e poemas publicados em jornais, revistas, e é presença também em filmes e documentários. Não esqueça, amigos, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, a sua sugestão de vídeo, e ativar o sininho para que sempre que suba um vídeo no canal, você seja o primeiro a ser avisado. Um forte abraço do poeta Vicente Reinaldo e até o próximo vídeo.